66 66 Possessive pronouns 1 Pronomes possessivos 1 I, my Eu, meu, minha I can't find my key Eu não encontro a minha chave I can't find my ticket Eu não encontro a minha passagem You, your Você, seu, sua Have you found your key? Você encontrou a sua chave? Have you found your ticket? Você encontrou a sua passagem? He, his Ele, dele Do you know where his key is? Você sabe onde está a chave dele? Do you know where his ticket is? Você sabe onde está a passagem dele? She, her Ela, dela Her money is gone O dinheiro dela desapareceu And her credit card is also gone E o cartão de crédito dela também desapareceu We, our Nos, nosso, nossa Our grandfather is ill O nosso avô está doente Our grandmother is healthy A nossa avó está de saúde You, your You, your Vos Vos Vosso Vossa Children, where is your father? Meninos Onde está o vosso pai? Children Where is your mother? Meninos Onde está a vossa mãe? Go to www.